O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá a todos, meus queridos amigos. Estamos aqui com o primeiro episódio da nova temporada da série Isare. Neste episódio esperam-nos cenas de momentos felizes da vida de Ira. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de gostar do nosso vídeo, subscrever o canal e partilhar a sua opinião nos comentários. Estamos à espera de muitos emojis de coração e contes de mau olhado especialmente para o amor eterno de Ira e Orun. Vamos mostrar o nosso número juntos. Estamos a fazer um início explosivo para a nova temporada da série de TV Isare. Com a libertação de Orun da prisão, Ira vai finalmente reencontrar-se com o homem que ama e, claro, será a pessoa mais feliz. Uma grande cena de reencontro espera-nos com a libertação de Orun da prisão. No entanto, neste episódio, não há apenas cenas de reencontro, mas também cenas em que veremos que Afif vai pagar o preço pelo que fez e pelos arrependimentos que sente pelos filhos. Assim que Orun for libertado da prisão, abraçará Ira e demonstrará o seu amor por ela mais uma vez, beijando as suas bochechas e lábios de mel naqueles momentos de saudade. Se quer ver este reencontro e acha que a Ira vai estar grávida, faça like no nosso vídeo e partilhe os seus comentários. O pormenor mais importante que permitirá a libertação de Orun da prisão será a luta de Ira. Ira irá atrás de Ertan, que assassinou o seu irmão Kenan e raptou Nursa. Ele travará uma grande batalha para encontrar as provas que Ertan possui. Mas Ertan dirá a Ira que as imagens desapareceram e Ira sentirá muita dor nesses momentos. Quando Ira receber a notícia da morte do irmão, sentirá como se o seu mundo tivesse desabado. No entanto, precisamente quando Ira perde a esperança, aparecerá em cena uma mulher misteriosa que quer acabar com Ortan. Esta mulher vai entregar as imagens que possui à polícia enquanto Ortan caminha livremente. A polícia vai provar a inocência de Orun ao capturar o culpado Ertan. Com estes desenvolvimentos, Orun ganhará finalmente a sua liberdade. Mesmo que Ira sinta muita dor com a perda do irmão, sentir-se-á um pouco aliviada por se reencontrar com o homem que ama, Orun. Orun disse à Ira, perdeste o teu irmão, mas eu também experimentei o medo de perder o meu irmão. Eu compreendo melhor a sua dor, dirão e apoiar-se-ão mutuamente. Quando souberem que Ertan foi capturado, veremos alívio nos rostos de Ira e Orun, ainda que por um curto período de tempo. Porque o facto de este assassino, que fez mal aos seus antes queridos, ser apanhado e castigado vai dar um pouco de tranquilidade ao casal. Olá a todos, meus queridos amigos. Hoje falaremos sobre o que aconteceu no primeiro episódio da nova temporada da série Isare. Mas antes não se esqueça de gostar do vídeo, subscrever o canal e partilhar a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de comentar com muitos emojis de coração e contes de mau olhado para o amor eterno de Ira e Orun. Agora, vamos dar uma vista de olhos aos detalhes interessantes sobre a série. A nova temporada está repleta de cenas que vão deixar Ira mais feliz. Porque Orun foi libertado da prisão e reencontrou-se com Ira. Esta cena de reencontro faz com que a série tenha uma abertura explosiva. Posso garantir que ficará do coração partido ao assistir à cena de Orun a abraçar Ira e a beijá-la nas bochechas e nos lábios de Mel assim que for libertado da prisão. Se quiser ver Ira grávida nesta cena, faça like no vídeo e partilhe a sua opinião na secção de comentários. Na nova temporada da série, Afif paga o preço pelo mal que fez. Veremos uma Afif que lamenta o mal que fez aos seus filhos. No final destes anos de erros, Afif não será capaz de se perdoar, independentemente do que faça Ira e Orun. Ira e Orun terão agora uma atitude fria em relação a Afif por causa do que ela fez. Orun é libertado da prisão graças à grande luta de Ira. Ira vai atrás de Ertan, o assassino do seu irmão, e pergunta-lhe onde estão as filmagens. Irtan, por outro lado, diz descaradamente, as imagens desapareceram tal como Kenan, fazendo o coração de Ira parar. Nestas cenas, veremos que Ira está profundamente triste pela perda do irmão. Ira, que não se consegue habituar à ausência do irmão há meses, continua a lutar pela libertação de Orun. O processo de captura de Irtan começa quando uma mulher misteriosa coopera com a polícia. Esta mulher dá todas as provas à polícia enquanto Irtan anda livremente pelas ruas e Irtan é preso. Com a captura de Irtan, Ira e Orun sentem-se um pouco aliviados. Porque a captura deste assassino que fez mal aos seus entes queridos e o facto de as suas ações não ficarem impunes deixa o casal feliz. No entanto, esta alegria carrega uma amargura misturada com a perda do irmão. Ainda assim, após estes acontecimentos, Ira e Orun decidem começar uma nova vida. Porque Orun pensa que a mansão de Mirel, o legado da sua mãe e a empresa só trazem azar. Como continuam a acontecer coisas más ausentes queridos de Afif por causa dos seus erros. O nosso casal não quer mais encontrar uma pessoa taciturna como Afif. Olá a todos, meus queridos amigos. Estamos aqui com o primeiro episódio da nova temporada da série Isare. Neste episódio esperam-nos cenas de momentos felizes da vida de Ira. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de gostar do nosso vídeo, subscrever o canal e partilhar a sua opinião nos comentários. Estamos à espera de muitos emojis de coração e contas de mau olhado especialmente para o amor eterno de Ira e Orun. Vamos mostrar o nosso número juntos. Estamos a fazer um início explosivo para a nova temporada da série de TV Isare. Com a libertação de Orun da prisão, Ira vai finalmente reencontrar-se com o homem que ama e, claro, será a pessoa mais feliz. Uma grande cena de reencontro espera-nos com a libertação de Orun da prisão. No entanto, neste episódio, não há apenas cenas de reencontro, mas também cenas em que veremos que Afif vai pagar o preço pelo que fez e pelos arrependimentos que sente pelos filhos. Assim que Orun for libertado da prisão, abraçará Ira e demonstrará o seu amor por ela mais uma vez, beijando as suas bochechas e lábios de mel naqueles momentos de saudade. Se quer ver este reencontro e acha que a Ira vai estar grávida, faça like no nosso vídeo e partilhe os seus comentários. O pormenor mais importante que permitirá a libertação de Orun da prisão será a luta de Ira. Ira irá atrás de Ertan, que assassinou o seu irmão Kenan e raptou Nursa. Ele travará uma grande batalha para encontrar as provas que Ertan possui. Mas Ertan dirá a Ira que as imagens desapareceram e Ira sentirá muita dor nesses momentos. Quando Ira receber a notícia da morte do irmão, sentirá como se o seu mundo tivesse desabado. No entanto, precisamente quando Ira perde a esperança, aparecerá em cena uma mulher misteriosa que quer acabar com Ertan. Esta mulher vai entregar as imagens que possui à polícia enquanto Ertan caminha livremente. A polícia vai provar a inocência de Orun ao capturar o culpado Ertan. Com estes desenvolvimentos, Orun ganhará finalmente a sua liberdade. Mesmo que Ira sinta muita dor com a perda do irmão, sentir-se-á um pouco aliviada por se reencontrar com o homem que ama, Orun. Orun disse à Ira, perdeste o teu irmão, mas eu também experimentei o medo de perder o meu irmão. Eu compreendo melhor a sua dor, dirão e apoiar-se-ão mutuamente. Quando souberem que Ertan foi capturado, veremos alívio nos rostos de Ira e Orun, ainda que por um curto período de tempo. Porque o facto de este assassino, que fez mal aos seus antes queridos, ser apanhado e castigado vai dar um pouco de tranquilidade ao casal.